A extraordinária santidade de Deus, compreendendo o Messia e a sua igreja por meio do tabernáculo e das ofertas, autor Jeremy James. Capítulo 2 O Pátio A área do tabernáculo ou pátio era definida por uma cerca retangular e uma entrada, como segue. A cerca era formada por 60 tábuas. A área delimitada era de 100 côvados por 50 côvados, 45 metros por 22,5 metros. As 60 tábuas eram feitas de madeira de acássia e revestidas por bronze. As tábuas eram encaixadas verticalmente nas bases de bronze. Cada tábua tinha uma altura de 5 côvados, 2,25 metros. As tábuas eram mantidas em posição vertical por cordas amarradas às bases de bronze fixadas no solo. Todos os ganchos, argolas e colchetes eram feitos de prata. Um capitel de prata estava montado por cima de cada tábua. 20 tábuas ficavam no lado norte do tabernáculo e 20 no lado sul. Dez tábuas ficavam no lado oriental e 10 no ocidental. A entrada, que estava no lado oriental, tinha 4 tábuas e uma largura de 20 côvados, 9 metros. A entrada consistia de uma cortina de linho com obras de bordador em carmesim, vermelho vivo, púrpura, que era violeta ou roxo, e azul. O restante da cerca era coberto por uma cortina de linho branco fino e torcido. As cortinas ao longo de cada lado podem ter sido feitas de um rolo contínuo de tecido. A palavra hebraica, que na tradução de João Ferreira de Almeida, ACF, aparece como bronze, pode ter sido cobre. O bronze é uma liga de zinco e estanho, mas sabemos hoje que o zinco era muito raro nos tempos antigos. O cupra-alumínio é outra possibilidade. Uma liga de cobre e alumínio, ele era muito menos maleável do que o estanho e difícil de trabalhar sem ser recriado. Todas as famílias israelitas certamente possuíam diversos talheres de mesa feitos de cobre quando deixaram o Egito. Evidências arqueológicas mostram que esse metal era comumente usado naquele tempo. Ele também era de maior valor prático do que o bronze, pois podia ser moldado e transformado em novos objetos. Ele também podia ser polido e servir como espelho para propósitos cosméticos. Veja em Êxodo 38, 8. Temos também outra indicação, em Deuteronômio 8, 9, que diz Por estas e outras razões, muitos eruditos hoje acreditam que, na maioria das ocorrências, embora não necessariamente em todas, em que a palavra Nehoshet é usada na Bíblia, ela na verdade significa cobre. Todavia, para evitar confusão, continuaremos a nos referir a esse metal como bronze. Metais Como já vimos, o número 3 indica plenitude, de modo que sabemos que esses metais transmitiam uma mensagem espiritual completa para os hebreus. Os eruditos bíblicos, em geral, concordam que O ouro significa divindade ou justiça divina. A prata significa expiação, redenção e santificação. O bronze significa julgamento e a consequência do pecado. O tabernáculo consistia de dois grupos principais de cores, isto é, as três cores metálicas, ouro, prata e bronze, e quatro cores nos tecidos, azul, púrpura, vermelho e branco. Como um conjunto, esses quatro últimos denotavam universalidade, e, portanto, uma verdade espiritual que era aplicável ao total da humanidade. Azul, a cor do céu, significa a origem celestial do Messia. Púrpura, que é um violeto roxo, significa a realeza do Messia. Vermelho, significa o sangue derramado do Messia. Branco, significa a perfeita justiça do Messia. Outra cor notável era a da cobertura exterior do próprio tabernáculo. Como esta é uma questão de conjetura, deixarei para discuti-la separadamente, no capítulo 5. Embora a palavra branco não seja encontrada no Êxodo, ela é implícita pela palavra hebraica Bissus, que significa linho fino. Assim, o termo linho fino torcido ou trançado, significa um linho branco desbotado muito puro, do tipo mais caro, que normalmente estava disponível somente para a aristocracia egípcia. O livro do Apocalipse confirma a importância do linho fino como um símbolo da perfeita pureza quando declara. Apocalipse 19, 7 a 8. A cerca que existia ao redor do pátio e que consistia de linho fino branco declarava que somente uma pessoa vestida em justiça poderia entrar. As tábuas de Acá se denotavam nossa humanidade, enquanto que o revestimento de bronze em cada uma delas declarava que toda a humanidade está sob julgamento diante de um Deus extraordinariamente santo. A cerca poderia ter formado uma barreira permanente para as almas perdidas, se não existisse a mensagem de esperança retratada pelos capitéis no alto de cada tábua. A prata denota expiação e, portanto, aponta para o sangue derramado do Messia. A entrada única ficava no lado oriental do pátio. Ela consistia de uma passagem de quatro pilares, mostrando que ela estava acessível a toda a humanidade. Quatro é o número da universalidade. A cortina que enfeitava a entrada também era feita de linho fino torcido, mas era toda bordada com fios de cores azul, púrpura e carmesim. Essas cores eram um convite para todos fazerem uso da obra perfeita do Messias, para virem até ele em sua divindade, a se submeterem à sua soberania, a buscarem salvação em seu sangue derramado e aceitarem o dom da justiça perfeita que ele somente pode otorgar. O tabernáculo constituía um retrato impressionante do Messia. Cada detalhe da sua construção e suas várias atividades cerimoniais proclamavam algum aspecto da santidade, do propósito e da obra perfeita do Messia. Por meio do tabernáculo e de seus ritos cerimoniais prescritos, o Pai Celestial estava apresentando a humanidade ao seu Filho. Em particular, ele estava retratando seu plano de redenção, por meio do qual os homens caídos poderiam vir até ele e se reconciliar com ele. Retratando seu plano deste modo, Deus estava dizendo ao mundo que não há outro caminho para a salvação. Se nos recusarmos a vir até ele de acordo com sua santa vontade, seguindo o caminho que ele especificou, nunca o encontraremos. Isto significa que todas as outras religiões são falsas e nunca levarão a Deus? Sim, é exatamente o que significa. Isto não é algo que as pessoas gostem de ouvir, mas é a mensagem do tabernáculo. A lei definiu um padrão que homem algum, exceto o Messia, conseguiu cumprir. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3, 11 A grande esperança no Pentateuco está não na obediência à lei, mas na promessa do tabernáculo, representada pelo propiciatório no Santíssimo Lugar. A lei, que era representada pelas duas tábuas de pedra, confirmava com força terrível que o homem estava sob uma sentença de morte e que não havia absolutamente nada que ele poderia fazer para salvar-se. A lei permitiu que o homem visse que sua condição era até pior do que ele tinha anteriormente imaginado. Mas, as tábuas da lei estavam guardadas dentro da arca, de forma que a ira de Deus, que elas continuamente autorizavam e convidavam, era mantida permanentemente sob controle pelo propiciatório, uma tampa que ficava sobre elas. O tabernáculo fala sobre o Messias de formas inesperadas. Considere, por exemplo, os dois mantos que foram colocados sobre o Messias imediatamente antes da crucificação. E os soldados o levaram dentro a sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo, Salve, rei dos judeus! Marcos 15, 16 a 18. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Mateus 27. 27 a 31. A palavra grega para púrpura, em Marcos, é porfira, enquanto que a palavra para escarlate, em Mateus, é coquinos. Apesar do fato de duas cores distintas, serem mencionadas, alguns comentaristas, incluindo Gil, em Barnes, acreditam que, como a mesma sequência de eventos, está sendo descrita, em ambos os evangelhos, o mesmo manto, está sendo referido a cada vez. Mas, a tipologia do tabernáculo, diz algo diferente. As quatro cores, nos tecidos do tabernáculo, são as mesmas cores, que o Messias vestiu, no dia da sua crucificação. Além, de sua túnica de linho branco, sobre o qual os soldados lançaram sortes, o Messias foi despido, e vestido, sucessivamente pelos soldados, da guarda pretoriana, com dois mantos diferentes, um de cor púrpura, e outro vermelho. A quarta cor, azul, é a cor do céu, um céu sem nuvens. O tabernáculo e a igreja. Se o tabernáculo lida, com a santidade de Deus, o estado caído do homem, os efeitos perniciosos do pecado, a necessidade de expiação, a morte, e a ressurreição do Messias, e a redenção da humanidade, então, ele tem muito a dizer, sobre a igreja. Comparando a atitude, e práticas da igreja professa, com os princípios santos, incorporados no tabernáculo, devemos ser capazes de dizer-se, e em que extensão, a igreja se mantém fiel, ao seu rumo prescrito.